Música Muito boa noite, no Conexão Assisa de hoje nós vamos falar sobre a terceira edição do Viva Bike que é um mega evento, um festival na verdade que envolve tudo sobre ciclismo então você que é apaixonado por bicicleta, ciclismo, pedal, venha, participe dia 2 de setembro no Paço Municipal de Santo André e para falar um pouquinho mais sobre isso sobre este evento que é uma iniciativa da Assisa do meu lado esquerdo está Marco Antônio Chadi, ele que é coordenador do núcleo de ciclismo da Assisa e foi um dos fundadores, um dos idealizadores desse Viva Bike e do meu lado direito, Evenson Dotto, ele que é vice-presidente da Assisa e a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre a importância do núcleo empreender e tudo mais para esse tipo de ações, certo Evenson? Então vamos lá, Marco, queria que você começasse me falando como surgiu essa ideia do Viva Bike quem quiser participar, quem pode participar, quais são as ações que vão ter lá no dia enfim, conta tudo para a gente aí sobre essa terceira edição, já o terceiro ano do Viva Bike aqui em Santo André Então, o Evenson convidou a gente aqui para vir para a Assisa para formar esse núcleo de ciclismo e logo no primeiro ano a gente decidiu não fazer simplesmente um passeio ciclístico como era a primeira ideia mas fazer alguma coisa um pouquinho mais completa, então a gente criou o Viva Bike o Viva Bike é um festival de ciclismo, é mais ou menos nos modos do Shimano Fest que acontece em São Paulo e o Viva Bike desde o primeiro ano já veio, além da pedalada, com um espaço com exposição de produtos e serviços uma parte de, como se fosse uma praça de alimentação só com food bike e hoje já ampliou um pouquinho, já tem umas tendas, não é só comidinha, tem comida de verdade também tem gente que vem até almoça aqui com a gente durante o evento, porque o evento é longo esse ano ele vai das 9h30, 10h da manhã até 5h da tarde, ou 4h da tarde pelo menos então o pessoal realmente acaba vindo passar o dia com a gente vem, pedala, depois vai, tem atividades além das exposições, tem atividades físicas às vezes tem uma dança, uma ginástica em grupo, alguma coisa assim e a novidade desse ano vai ser a presença da Shimano, que é um dos maiores fabricantes de peças e bicicletas do mundo e eles vão ter dois estandes lá com a gente, um para fazer pequenos ajustes nas bicicletas e outro para o pessoal poder testar a bicicleta elétrica deles Olha que bacana, e quantas pessoas são esperadas para essa edição? Olha, na primeira edição a gente teve mais ou menos umas 500 pessoas, depois foi para 1.500 esse ano a gente espera pelo menos 3 mil pessoas E como que os interessados, é só participar, precisa se inscrever, é só estar às 9h30 do dia 2 de setembro no Paço Municipal? Como que funciona? Isso, não tem inscrição, pode aparecer, simplesmente vem a concentração a partir das 9h30 mais ou menos, lá para umas 9h40, 10h sai o passeio e aí depois que o pessoal volta do passeio, que dura mais ou menos uma hora ou talvez menos aí quando o pessoal volta para o Paço Municipal tem todas as atividades lá tem essas barracas das empresas e tal e tem bastante coisa interessante, é um festival gostoso de participar porque o evento cresceu, a gente já faz parte de uma certa forma do calendário oficial da cidade o Domingo no Paço, que é uma atividade que a Prefeitura desenvolve nos domingos de manhã aqui vai ser junto com o nosso evento e é legal, eu acho que assim, a gente tem hoje, desde a criancinha que fica lá no Domingo no Paço que normalmente tem 5, 6, 7, 8 anos, até o pessoal mais velho e a gente esse ano também vai homenagear de novo, como a gente já fez no passado duas pessoas que fizeram muito pelo ciclismo aqui na região uma é a Roseli Braga, que foi presidente da Federação Paulista de Ciclismo ela foi a primeira presidente de uma entidade esportiva mulher no Brasil ela teve essa primazia aí e o Canguru, que é um atleta, mas ele também é meio que um ativista do ciclismo na região de Mauá é um cara que, ele faz um papel mais ou menos com o pessoal do Bike Anjo que também vai estar no nosso evento que ajuda crianças e adultos a aprender a andar de bicicleta então ele faz isso, mas sem uma ligação com o pessoal do Bike Anjo que hoje é uma entidade que já tem mais de 300 núcleos no Brasil em Mauá então o pessoal de Mauá que quiser aprender a andar de bicicleta adulto ou criança, pode falar com o Canguru que vai ser bem acolhido lá quer dizer, por vários ângulos, sem dúvida nenhuma um festival interessantíssimo agora, Evan, só é claro isso tudo partiu aqui de um dos núcleos da CIS há 3 anos é verdade, boa noite para todo mundo que está assistindo aí e obrigado por estar aqui podendo falar de novo quer dizer, esse é um dos núcleos do empreender que nós temos aqui na CISA esse do ciclismo aí nós temos o núcleo das Pet Shops que organiza a Cão Minhada também que vai ser, acho que logo no mês seguinte do Viva Bike e aí nós temos de Escolas Infantis também que tem esses grupos aí e tem o grupo das Mulheres também que são grupos, todos eles são ativos e organizam, quer dizer, eles discutem o segmento hoje nós estamos com palestras, agora que começou a fazer com mais palestras para discutir o negócio em si porque a discussão é importante todo mundo discutindo junto para o segmento crescer o segmento de ciclismo é um que cresceu nos últimos anos a tendência é crescer cada vez mais porque a bicicleta está se tornando um grande veículo de locomoção agora com essas bicicletas elétricas aí e tudo mais as pessoas vão ter mais condições de chegar no lugar um pouco mais rápido um pouco mais tranquila, também não vai se cansar tanto para chegar porque tem muita subida também ainda no ABC ainda tem muita subida e descida e tudo mais então quer dizer, o segmento do ciclismo é um segmento que não para de crescer e cresce muito, cresce bastante então a CISA decidiu montar esse segmento para poder discutir o setor e ajudar aí que todo o pessoal envolvido nisso daí possa crescer cada vez mais e aproveitar isso daí e ajudar a população também nisso daí e os outros grupos também então você que está nos assistindo e tem um negócio que é ligado ao ciclismo ou você que é uma empresária você que tem um negócio de pet shop você que tem uma escola infantil e também tem o núcleo do jovem empreendedor quer dizer, você que está abrindo uma empresa agora vem para cá, uma startup qualquer negócio que você for abrir é o jovem empresário eu virei empresário agora, então eu sou jovem não é jovem da idade então você que está virando empresário agora e tudo mais vem aqui na CISA e participar de um desses grupos do empreender são diversos aí que é para poder te ajudar e discutir o segmento fazer todo mundo crescer Perfeito, Evanson, Marco, muito obrigada mais uma vez parabéns pela ideia e sem dúvida nenhuma eu também como uma boa ciclista dia 2 de setembro, 9h30, estarei lá muito obrigada obrigado, obrigado a você obrigado a oportunidade da gente estar aqui falando de novo obrigado a vocês a oportunidade de passar para a gente toda essa experiência Conexão à CISA de hoje fica por aqui é claro que você não vai poder perder você vai continuar acompanhando o Clique Noite 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 A CIDADE NO BRASIL